Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, venho à tribuna hoje falar com preocupação do que está acontecendo com o curso de medicina e outros cursos, cursos de educação física e outros cursos na Universidade Federal do Maranhão, no município de Pinheiro. Infelizmente, os cursos estão em situação de abandono, com sério risco de deixarem de funcionar naquela cidade, com graves prejuízos nas mais diversas áreas. Primeiro, porque vários estudantes deixarão de ter a oportunidade de cursar essas áreas tão importantes. Depois, porque a cidade perde não só esses estudantes, mas como as vantagens indiretas das presenças deles na cidade. Lá, alguns estudantes que passaram no vestibular em Pinheiro, não são, a maioria, inclusive, não é de lá, mas estuda lá, alugaram casas, alugaram quartos, movimentam a cidade nos restaurantes, nos hotéis, enfim. Os professores também ajudam a movimentar a cidade, além de emprestar o seu conhecimento. Os estagiários têm a oportunidade, inclusive, de utilizar o Hospital Macro Regional do Estado lá, que é um hospital com grande estrutura. E o que nós estamos percebendo é que, graças a essa política determinada do governo Temer, a educação pública federal está num momento de grave crise, e essa crise chegou de forma muito forte à cidade de Pinheiro. Inclusive, os estudantes que passaram, que foram aprovados no último Enem, nem sequer puderam ainda começar as suas aulas, porque não têm salas de aula disponíveis para que eles possam estudar. As obras que começaram de ampliação do campus foram paralisadas, e esses estudantes estão até agora sem ter como começar as aulas, porque não têm estrutura física, por incrível que pareça. Então, nós, inclusive, eu estive há cerca de um mês numa conversa com a reitora, Nair Portela, que também está assustada com essa realidade. É claro que isso é uma prerrogativa do governo federal, são obrigações do governo federal, mas eu, inclusive, me dispus a tentar ver mecanismos formais para que nós possamos, de poder público estadual, e nós, como agentes políticos na Assembleia, ajudar a resolver aquele impasse, inclusive porque aquela situação do campus de Pinheiro, ela extrapola diferenças político-partidárias. É preciso união de todos para que aqueles estudantes não tenham esse prejuízo. vamos encaminhar um requerimento ao ministro da Educação para que ele saiba do que está acontecendo aqui e, se tiver um mínimo de sensibilidade, coisa que no governo Temer é raro de se observar, tome providências urgentes para que possa reverter essa situação do campus da Universidade Federal do Maranhão, no município de Pinheiro. Muito obrigado.